Boa noite novamente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade da minha inscrição e falar um pouquinho a respeito, já que não foi possível na parte que tentei realizar ao vereador André, que estava muito empolgado na sua explanação, falar um pouquinho, refletir um pouquinho e ao mesmo tempo explicar à população brusquense algumas questões que na época da exposição do checão dos 8 milhões, o vereador explanou e bateu na questão incompetência, hoje traz a questão novamente referindo-se à questão corrupção. Bom, é preciso, que bom vereador, é preciso esclarecer e explicar para a população que essa tomada de decisão do então prefeito na época, Paulo, esse, e a sua equipe, foi um entendimento de organização, de gestão, foi um entendimento, vereador, e que no momento, que na época entendeu que aqueles servidores enquadravam-se em determinada letra, o sindicato, cumprindo o seu papel, fez o movimento de ingressar na justiça e ganhou a causa. O município não pagou na época do enquadramento, estendeu-se e agora o sindicato ganha a causa. E a prefeitura vai fazer o pagamento aos servidores, não há incompetência, há um entendimento. Eu quero lembrar ao senhor que no início da gestão, doutor Jonas e Ariveque, o prefeito e vice-prefeito da época entendeu também que deveria ser feito um reajuste em relação ao anuênio dos servidores públicos, foi um entendimento. Eu não estou chamando aqui de incompetência, não estou chamando aqui de improbidade, de corrupção, mas foi um entendimento da gestão à época e que o sindicato também entrou com a ação. Eu gostaria de, daqui a uns anos, que os servidores públicos que sa vão ganhar esta causa, eu só também mostrar um checão aqui, fazer o teatro, dizer que foi dolo, dizer que foi incompetência. Gostaria de lembrar essa questão. Então, são entendimentos de gestão. Agora, se a gente quer falar de incompetência, de corrupção, de dolo, a gente precisa pensar que também foi um entendimento da gestão doutor Jonas e doutor Ariveque reduzir o horário de atendimento da prefeitura para seis horas e os salários dos, por exemplo, dos comissionados não foi alterado, não foi ajustado a seis horas trabalhadas. E a gente chama isso do quê? Trabalha seis horas, ganha um salário X lá e do que a gente chama isso? Então, acho que há necessidade de não ter apenas uma narrativa, de fazer as explicações de maneira correta, adequada, para que não haja má interpretação e equívocos. A gente pode discutir essa questão, sim, do horário da prefeitura, já passou, mas, enfim, no prédio da prefeitura trabalhava-se seis horas, tinha-se salário X, Y, Z. Por que não se adequava a isso? Isso a gente pode chamar de dolo de corrupção ou de incompetência, virador André? Gostaria que a gente pudesse discutir isso com mais atenção nesta casa também. Bom, no tempo que me resta, gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que me dediquei nesta semana a pensar, que diz respeito à inserção das lactantes no grupo de prioridade da vacinação da COVID-19. Bom, estudos têm sendo realizados e ganhando bastante fôlego no nosso país em relação aos óbitos e às complicações que as gestantes, as puérporas e também os bebês têm sofrido em relação à COVID-19. A questão é tão preocupante que, recentemente, foi sancionada a Lei 14.151, barra 2021, que determina o afastamento das gestantes das atividades presenciais. Quero dizer também que a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, tem trazido artigos, estudos, colocando que o número de bebês de óbitos, de bebês no nosso país, ele já atingiu uma marca superior a 1.300 bebês. Então, diante desses números alarmantes, que a gente pouco discute, que pouco chega à população, o movimento Lactantes pela Vida de Santa Catarina está fazendo um movimento muito grande de vacinar as lactantes. E por que vacinar lactante, que é aquela mulher que amamenta o seu bebê? Simples, uma vez que a mãe esteja imunizada, o bebê também, o bebê ou a pequena criança lactante, também faz uso, não, também ela é atingida, produz os anticorpos. Bom, a gente precisa lembrar que a Covid-19, ela atingiu a marca de mais de 450 mil casos de mortes no nosso país. E, nesse sentido, nós estamos com déficit. A problemática das vacinas, ela é gigante. Nós estamos com uma CPI aí, no Senado, discutindo essa questão, a incompetência em gerenciar, e nós precisamos priorizar grupos. A gente não pode falar em vacinação hoje no nosso país em massa, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente já tem os relatos de que as pessoas estão andando sem máscaras. Então, nessa priorização, é de suma importância que a gente reflita sobre a necessidade de incluir as lactantes também. E no Plano Nacional de Vacinação do nosso país ficou de fora. E é importante a gente ressaltar que quando a mãe, a lactante, ela é vacinada, nós estamos protegendo duas pessoas. E quando a lactante, ela é vacinada, aumenta essa rede de proteção, porque essa criança que, a partir do leite materno, ela também vai produzir os anticorpos, ela é uma criança que, se ela tem seis meses, um aninho, dois aninhos, três, ela está na creche. Então, a rede de proteção aumenta também. Bem, nesse sentido, nós entendemos que é importante o município de Brusque também pensar na inserção das lactantes no seu plano municipal de vacinação. Nós estamos partindo, fiquei muito feliz hoje com a notícia de que nós estamos partindo e avançando, então, para o grupo de profissionais. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando, vamos vacinar grupo X, grupo Y, grupo Z. Gostaria de estarmos dizendo, estamos vacinando 100% da população brasileira de maneira rápida, mas isso não é uma realidade no nosso país. Nós temos índices baixíssimos e fazer recortes por grupos é importante. Bom, diante disso, nós fizemos uma indicação ao prefeito para que sejam inclusas as lactantes no plano de vacinação municipal, a fim de que nós possamos, dessa maneira, minimizar e mitigar os danos que a COVID pode causar às crianças bem pequenininhas, em especial aos bebês de até um ano de idade, que é uma incógnita, porque a gente pouco sabe a COVID e é uma incógnita como ele atinge esse número tão alto no nosso país. Seria isso. Muito obrigada.